Bom dia, povo de Deus, que está iniciando uma nova jornada. Sou o padre Cláudio Weber, do Santuário São Judas Tadeu, Avenida Jabaquara. Convido a amanhecer com esperança. O coração de Jesus é a nossa primeira fonte de esperança. Nele, um feliz e frutuoso dia para você, para sua família e seu trabalho. Irmãos e irmãs, o Deus da esperança que nos cumula de toda alegria e fé pela ação do Espírito Santo esteja convosco. A esperança em Cristo Jesus nos acompanha em cada momento deste dia, neste feriado, também nesta semana que estamos iniciando. Que ela anime a nossa vida de família, nossa vida de trabalho, também este feriado. Que, para nós cristãos, deve ser especialmente um dia de ação de graças. Quem puder comparecer à celebração da Eucaristia, na sua igreja, na sua paróquia ou aqui no Santuário, seja bem-vindo. Vale a pena dar graças a Deus com este grande apóstolo que Cristo Jesus chamou à conversão. Ao celebrarmos a festa deste grande ícone do cristianismo, nosso coração se alegra por termos recebido de Deus o presente da sua missão. O apóstolo das nações testemunhou com sua vida, palavras e ações, o sentido mais profundo do evangelho, assumindo para si o que significa o mandato de ir pelo mundo inteiro e anunciar o evangelho a toda criatura. O eco dessas palavras ressoa em nossos ouvidos, também graças à coragem de Paulo para atravessar terras e mares, a fim de que a pregação não esmorecesse. A sua conversão é motivo de alegria para nós, que em nosso cotidiano seguimos com os ouvidos atentos ao que Jesus mesmo lhe disse. A missão implica sempre um caminho, e o caminho que se desenha à nossa frente está repleto de desafios e obstáculos. No entanto, o mesmo Jesus que encorajou Paulo nos confirma a cada dia e nos faz novos missionários, auxiliando-nos com sua força e com a riqueza de seus dons. Para isso, é necessário disposição nova e coração aberto para que, mesmo caídos, tenhamos a coragem de nos levantar. Irmãos e irmãs, demos graças a Deus hoje também pela fundação deste Santuário de São Judas Tadeu da Avenida Jabaquara. São 81 anos de existência deste Santuário ao dispor da população de São Paulo, que aqui muitas pessoas possam continuar a encontrar este Cristo que Paulo anunciou com tanto entusiasmo. Demos graças também pela primeira missa que foi celebrada neste Planalto, onde está hoje situada esta imensa metrópole de São Paulo. Os jesuítas, ao darem início à missão no que é hoje o Pátio do Colégio, com indígenas e descendentes de portugueses que já vinham se situando por aqui, celebraram a primeira missa e consagraram esta terra ao Cristo Senhor. Obrigado, Senhor! Agora, invocamos a bênção de Deus pela intercessão de São Judas Tadeu e de Nossa Senhora Aparecida Padroeira do Brasil. O Senhor Jesus Cristo esteja convosco para vos proteger, acima de vós para vos iluminar, a vossa frente para conduzir os vossos passos neste novo dia. Desça sobre vós, vossas famílias, vosso trabalho e sobre todas as necessidades do povo brasileiro, a bênção de Deus misericordioso, Pai, Filho e Espírito Santo. Na paz e na esperança que nos vem do coração de Jesus, bom dia a você! Legenda por Sônia Ruberti Legenda por Sônia Ruberti